O meu amor chorou, não sei por que razão Também puderam, não estava acostumado a vida de casado E faço força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil a gente se conter Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade é lua quando sai Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até o amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto, embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto, embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar O meu amor chorou, não sei por que razão O meu amor chorou, não sei por que razão Também puderam, não estava acostumado a vida de casado E faço força pra ficar em casa sossegado Mas amor é tão difícil a gente se conter Antigamente a minha vida era de bar em bar Pelas ruas da cidade é lua quando sai Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até o amanhecer Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto, embora morra de desgosto Trocarei tudo que tenho pra você não chorar Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar E pra fazer teu gosto, embora morra de desgosto Eu trocarei tudo que tenho pra você não chorar Vão chorar, vão chorar